Eu queria que você comentasse um pouco sobre o conceito de neo-industrialização que acabou de ser comentado no painel que a gente participou aqui agora. Você poderia explicar para a gente do que a gente está falando? Claro. Vamos lá, Fábio. A neo-industrialização é uma expressão que a gente punhou para mostrar como que o governo brasileiro busca reinserir a indústria brasileira, mas sob novas bases, por isso o neo-industrialização. Então é uma retomada da prioridade do apoio à indústria, mas com uma base que ela seja, e a gente coloca em quatro grandes pilares, uma indústria mais inovadora e digital, uma indústria que seja mais exportadora, uma indústria mais verde, mais descarbonizada e uma indústria com mais produtividade. Então sobre esses quatro principais pilares é que se organiza essa neo-industrialização que contém seis missões, seis áreas da política industrial. Uma delas é a transformação digital da economia brasileira. E são objetivos, são áreas que vão demandar mais investimento por parte das empresas. Como é que o BNDES se encaixa nesse contexto? O que é que tem sido feito para estimular a adoção desses objetivos? Perfeito, Fábio. O BNDES se insere, todo o conjunto de financiamento da nova indústria Brasil, a política industrial tem um conjunto de distintos instrumentos. Instrumentos regulatórios, instrumentos de demanda, mas um instrumento de financiamento está organizado sobre o Plano Mais Produção. Esse Plano Mais Produção, ele se organiza exatamente nesses quatro eixos, de mais inovação, verde, exportação e produtividade. E o BNDES é o principal agente financeiro desse Plano Mais Produção. Então dos 342 bilhões de reais disponíveis aqui para a indústria entre 2023 e 2026, o BNDES é responsável por 260 bilhões de reais. E o banco, para isso, para induzir as empresas que caminhem nessa direção desses quatro qualificadores, a gente criou um conjunto de linhas de financiamento com condições mais incentivadas para que a gente possa efetivamente levar as empresas para esse objetivo. Entre essas linhas, eu destacaria três, Fábio, em particular. A primeira delas é levar conectividade para as regiões mais carentes do Brasil. E aí, por meio do FUSTE, da linha do FUSTE, nós apoiamos provedores regionais, provedores de maior aporte. Temos apoiado um conjunto muito grande de provedores no norte e no nordeste, em periferias, conectando escolas. Então, para você ter uma ideia, em menos de um ano, foram mais de 700 milhões de reais apoiados e mais de 4 mil quilômetros de fibra ótica implantados com o apoio do FUSTE. Uma segunda linha importante é a linha de data center, que foi recentemente lançada. Data center, a gente está buscando com essa linha, que a gente consiga trazer tecnologia nacional para os fornecedores que vão fornecer para esses data centers, tecnologia de produtos, de serviços. Então, movimentar o setor de ciência e tecnologia do Brasil para data centers. E, por fim, a linha mais importante, a linha do Mais Inovação, a linha com maior volume de recursos, é a linha do Mais Inovação, que financia planos de investimento, de pesquisa e desenvolvimento. Então, desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, inteligência artificial aplicada a diferentes setores da economia, com condições incentivadas, financia a digitalização dos processos produtivos de grandes, pequenas e médias empresas e financia a implantação de plantas pioneiras no Brasil, de bens que o Brasil ainda não produz e pode passar a produzir a partir de incentivos como uma linha de financiamento. Então, são esses três grandes blocos, talvez, que eu destacaria com mais peso de linhas a partir da nova política industrial. E, Fernando, e como é que tem sido a busca por essas linhas? As empresas têm conhecimento delas? Estão buscando ou vocês estão divulgando? Qual é o status disso hoje? Muito bem. O Plano Mais Produção, como um todo, não somente dessas linhas, o BNDES já aprovou, dos R$ 260 bilhões, cerca de R$ 148 bilhões do Plano Mais Produção e pode ser consultado pela internet, um painel que se chama BNDES barra Plano Mais Produção. Convido a todos a acessarem essa página de transparência do BNDES. E, em relação às linhas, o FUSH tem uma demanda muito grande, bastante representativa. O Data Center foi uma linha recente que a gente está habilitando novas empresas, mas eu convido todas as empresas que tenham interesse em serem fornecedores de Data Centers ou implantar os Data Centers a procurarem o banco. E o Mais Inovação é uma linha que tem em torno de R$ 7 a R$ 8 bilhões por ano. A nossa demanda atual é de R$ 10 bilhões. Então, uma demanda superior à demanda atual. Provavelmente, projetos vão ter que ficar para o ano seguinte, porque a gente tem um volume importante aqui de demanda. E é complicado o acesso a esses fundos? É muito difícil para as empresas conseguirem esses financiamentos? Não, o BNDES, a gente, acho que é até importante essa pergunta, Fábio, para que a gente possa desmistificar um pouco, né? Como é que se dá o acesso aos recursos do BNDES? Tem de duas formas. A gente pode, a empresa pode acessar, uma empresa de menor porte, com faturamento abaixo de R$ 300 milhões, ela acessa os recursos do BNDES por meio dos agentes financeiros que são parceiros do banco. Então, o seu banco comercial, cooperativas de crédito, fintechs, eles repassam recursos do BNDES nas mesmas condições para que a gente possa ter capilaridade e chegar nas micro, pequenas e médias empresas. Então, você pode acessar o seu banco diretamente ou acessar um canal que se chama Canal MPME do BNDES. Ali também tem todas as informações e você pode acessar o seu banco por meio desse canal, inclusive. Então, esse é o canal para micro, pequenas e médias empresas. Para as empresas que faturam acima de R$ 300 milhões, existe uma entrada que se chama Portal do Cliente, também digital do BNDES, em que ele inicia um processo de habilitação no BNDES, que é a condição necessária para que a gente possa fazer uma avaliação cadastral, uma avaliação de crédito, para que a empresa possa ter as suas condições, dadas as condições passíveis do seu financiamento. Mas é um processo que a gente não indica consultores, ele pode ser feito integralmente pelas próprias empresas e com a digitalização a gente acredita que ele esteja bem mais fluido e bem mais fácil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto